Fazendo o vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado DJ! DJ! Sei que lá de cima você tá me esperando rimar DJ! DJ! Yo, eu pego agora nesse flow Desculpa te falar mas sua vida acabou Se ela não acabasse O choise viria aqui antes que ela mesmo terminasse Pode chamar de Star Wars Pois é que eu apareço, acaba com minha vida Sem apenas o recomeço Quizão, cê sabe que tá sem sorte Pois se você não sabe, porra, a vida começa Após a morte Já ouvi o historioso que o choise tá sem sorte Desculpa te falar, eu sou a estrela da morte Aí amigo, na moral, sobressai Então eu sou o Darth Vader, Luke, eu sou o seu mar Mas você tem medo de mim? Porque é suicida, tu é a estrela da morte Eu sou a estrela da vida Quizão, pode me matar que eu revivo Cê sabe que contra você aqui eu sobrevivo Mas tá gritando nisso aí, eu sou experiente Pra me ganhar só pedindo pra uma estrela cadente Aí na moral, é fraco no freestyle Desculpa te falar mas você é só um detalhe Aí, cê tá ligado meu parceiro Tá ligado que agora eu vou fazer na rima que é tão Aí cê tá ligado que é uma pessoa Passa uma estrela cadente, deseja uma rima boa Aí amigo, na moral Eu faço agora a rima mais pesada no instrumental Se o pobre desejo pra me ganhar na improvisação Só reunindo a sete esfera do dragão Mas a sete esfera do dragão Até o fim, tá de uma lâmpada a estrela E chama o Aladdin Que nem assim, tu vai ganhar de mim no amor Mas a grata tá voando no tapete voador Eu sou o Aladdin, esse é o crime Eu roubo seu tapete voador Ainda roubo sua Jasmine Aí pessoal, agora eu tô chegando A rima é pesada, o choice tá improvisando Aí, só que você deu aí uma bala de cuzão Na metadeira que rouba acaba perdendo a mão cuzão Tá ligado, caiu na gandaia Nera você o cria do Atalaya? Rapaziada, que rima de bonita aí Palmas, 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 palmas Sem palmas agora, roupa de barulhinho Barulho pro primeiro rima! Barulho que era no primeiro rima preferiu a rima pro estádio do Balaguetá Que era no primeiro rima preferiu a rima pro estádio do choice? Uou! Pra confirmar choice? Uou! Baragueta! Uou! Chase 1 a 0, certo que terminou começa Vem! Vem! Caralho! Cê quer ir de se matar, nos vendo rimar, tchê! Barra! Tchê! Barra! Uou! 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 Você! Que era o Cria da Atalaia! Eu vi que tu é Playboy! Reconheço que é da minha laia! Aí parceiro! Mãe na moral tu saia! Porque você é comédia! Agora mano te vaia! Ah! Tá de sacanagem na levada! Que Playboy é esse? Que mora na casa que fica atrás da barricada! Aí! Eu te amasso na rima! Se você não sabe se eu vivo malagueta cria do Catarina! Aí parceiro! Eu sou cria das batalhas! Derrubo barricada! Derrubo muro! E derrubo muralha! Aí parceiro! Derrubo tudo na minha frente! Inclusive esse MC na experiência! Muralha barreira que se foda no embalo! Pode vir tudo que eu sou a trivela de Roberto Carlos! Porra! Malagueta te amassa na moral! E mano num estilo lateral! E mano num estilo lateral! Tô infeliz! Eu fico velho mas melhoro! Tipo Felipe Luiz! Aí parceiro! Eu chego aqui no instrumento! Porque você sabe que eu manusei o momento! Aí! Cê tá de sacanagem mano! Mete o pé! Sai da roda! Eu acho melhor tu ir pra fora! Até porque tu é o Felipe Luiz! Sua Alemanha te ganha de 7 a 1 e você chora! Aí na moral! Você é burro! Eu vou te explicar no instrumental! Confundir os jogadores igual eu não confundi! Eu falei de Luiz e você foi e falou de Davi! Tá mas Felipe Luiz também na nossa seleção brasileira! Eu acho que você é burro e não sabe mandar uma rima que é verdadeira! Meu mano! Felipe Luiz é lateral não! Ele é zagueiro mas mesmo assim eu sigo na improvisação! Ele é lateral sim! Aí parceiro na moral! Começou a ficar assim no instrumental! Eu vou te falar! Porra! Para pra pensar! Não sabe de futebol é melhor tu nem falar! Ah! Não sei! Que isso! Os caras tão caralho de futebol mesmo! Lembrando que o Camelho foi campeão nessa recopa ontem! Graças a Deus! Jesus! Seus! Vamos dar um round que referiu aí pro história do Tchus! 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 Malagueta! Terceiro round, família! Esse bagulho de botar pro round é fora, fica radice! Vem! 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 Roda cultural! Batalha do tanto! O que vocês querem ver? Sangue! Fazer a roda cultural, pô! Batalha do tanto! O que vocês querem ver? Sangue! Tchus! 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 Oh! Aí! Aí! Se você não sabe jogar, então quita! Não sabe nada de futebol! Você só conhece mesmo FIFA! Aí, amigo, esquece o videogame! Eu faço a rima agora, meu mano! Tipo, shame! Eu tô juntando o ringue, senhor dos anéis! É FIFA, mas você rimando não chega aos meus pés! Pegou, avisou o contrato! Divo de internet! Você não é geração bombapete! Tá tranquilo! Agora não se esqueça! Depois de hoje é só embaixadinha! Com a sua cabeça! Aí, parceiro, na moral, sou um bebê! Desculpa te falar, mas pra boa hoje eu digo fé! Ah! Sai daí que eu sou cruel! Seu corpo tem uma orelha grande, dá pra pendurar como troféu! Eu me prefiro fazer uma embaixadinha! Contra uma lagueta, cê sabe, cê perde a linha! Aí, parceiro, tu é um idiota! Pegar o seu crânio inteiro é o troféu da Recopa! Aí, amigo! Na moral, quantos valores? Se pegar isso aqui é o do lado da Vivertador! O troféu da Recopa! Sua casacai! Se pegar o seu corpo é a caixa d'água da Sedai! Aí, você é braco! Sabe que na batalha a malagueta te mata! Sabe por que esse papo de caneco é o meu papel? Porque você me vencer é o seu maior troféu! Aí, amigo! Na moral, tua trajetória! Você vai contar pros outros só uma vitória! Eu vou contar uma vitória, não, mano! Cê sabe que eu sou soldado e tudo tá aqui a rima, aqui pra esperar! Eu não vou ganhar essa batalha só! Porque eu tô bem preparado pra poder vencer a guerra! Aí, parceiro! Aí, tudo bem? Preparado pra vencer a guerra? E pra perder também? Aí, amigo! Na moral, cê depois sinto homem de verdade soldado! Tu vem pros dois! Eu venho pros dois! Se eu perder, eu não choro! Eu me pentar e volto! E volto mais forte! Cê tá vendo, meu parceiro, que você é fraco! E bateu de frente comigo! Você assombrou com a morte! Rapaziadinha! Vocês me deram o terceiro round, cês vão fazer barulho, certo? Barulho pro terceiro round! Tá bonito, tá bonito! Barulho pro terceiro round, preferiu o R1 pro estádio do Malagueta! Uou! Jus! Uou! Jus! Jus! Uou! Malagueta! Uou! Mão pro alto aí! Ó! Jus pediu mão pro alto e isso é direito do MC, certo? Mão pro alto, por favor! É sério! Que returning cara só isso aí? Marinho!